Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse tutorial eu quero te ensinar como fazer para recuperar, resgatar a sua conta na Uber, recuperar a sua senha. Lembrando que para esse tutorial é importante que você saiba algumas coisas. A forma com que você vai recuperar a sua senha, o seu acesso à sua conta Uber, vai depender de como você fez o cadastro na sua conta. Se foi com e-mail, se foi com o número de celular, se foi com uma rede social, você vai entender logo mais. Entra aí inicialmente no aplicativo da Uber. Muito bem, você está acompanhando na tela também o aplicativo da Uber. Muito bem, está carregando, pode demorar dependendo do seu celular. Muito bem, essa aqui é a janela inicial do aplicativo da Uber, você vai clicar aqui em continuar. Talvez você queira recuperar a sua conta ou porque trocou de celular, ou porque esqueceu a senha, ou teve algum tipo de problema e precisou reinstalar o aplicativo. Muito bem, essa aqui é a janela inicial. O que você vai fazer? Aqui você pode fazer o acesso a partir do número do seu celular e você vai colocar aqui o número do celular e ele vai pedir aí a sua senha e aí você vai recuperar a senha nesse momento, solicita a recuperação. Você pode fazer aqui utilizando o e-mail, utilizando também a conta da Google e aqui um mecanismo novo que é encontrar a minha conta, mas também exige que você tenha acesso ao seu celular. Então, se você não, de alguma forma, perdeu o acesso ao número do seu celular, recomendo que você resgate aí o seu chip e volte aqui e faça esse procedimento, ou que você entre em contato com a Uber. Olha, Uber, eu não tenho mais o meu número celular, não tenho como acessar o e-mail, não tenho como acessar aqui a conta Google e converse com o chat aí da Uber e tente encontrar uma maneira de recuperar a sua conta, tá bom? Bora lá. Supondo que você tenha o seu número do celular, você vai aqui inicialmente e digita aí o número do seu celular, como eu vou fazer aqui agora. Eu coloquei um blank por uma questão de privacidade e vou clicar agora em continuar. Ao fazer isso, ele vai enviar para mim um SMS com quatro dígitos, tá bom? Apareceu, digite o código de quatro dígitos enviados para um número tal. Lembrando que esse número aqui é o número que você usou para criar a sua conta. Mesmo que você tenha criado a sua conta com e-mail, com a rede social da Google, em algum momento lá na sua conta você talvez tenha vinculado o número do seu celular. Se você fez isso, então esse procedimento também vai funcionar para você. Muito bem, chegou o código aqui para mim, vou digitar. Muito bem, digitei o código aqui. Olha só, que bom que você voltou. E aqui aparece o meu nome. O que você vai fazer agora? Agora insere a sua senha. É aqui que você travou, não lembro qual é a senha, não sei qual é a senha. Se você sabe, digita direto, mas se você não sabe, porque eu acho que deve ser o seu caso, você vai clicar aqui, esqueci minha senha. Muito bem. E agora chegou uma outra fase. Ele diz aqui para mim, olha, digite o código enviado, é um código de quatro dígitos enviado para o e-mail abaixo. E aí você vai ter que ter acesso a esse endereço de e-mail. Eu tenho acesso a esse e-mail e vou abrir aqui agora, vou entrar nesse e-mail e verificar esses quatro dígitos e a gente vai continuar. Muito bem, vou digitar aqui o código que chegou para mim por e-mail. Eu coloquei um blur aí para uma questão também de privacidade. E agora, que bom que você voltou, sua senha precisa ter no mínimo oito caracteres e pelo menos uma letra e um dígito. Agora você vai digitar uma nova senha. Lembrando, você esqueceu a sua senha, você pediu o resgate aqui a partir do e-mail, e agora está pedindo para você inserir uma nova senha. Essa senha que você vai inserir agora vai ser a sua senha definitiva. Quando você fizer um login novamente, anota essa senha em algum lugar para que você tenha acesso novamente à sua conta. Quando fizer troca de celular, esse tipo de coisa. Muito bem, vou digitar aqui a minha nova senha. Muito bem, e clica em continuar. Clica em prosseguir para implementar essa mudança de senha. Muito bem, clicar aqui em entendi. E pronto, já está feito aqui o login, já recuperou aqui a sua senha. Perdão, já recuperou aqui a sua conta da Uber, tá bom? Muito bem, está aqui o visual da Uber. A conta foi recuperada e você pode agora voltar a utilizar o seu aplicativo da Uber. Muito obrigado e até a próxima. Deixa aqui nos comentários se você teve alguma dúvida, algum questionamento. Até mais, tchau.